Olá meus amigos sejam bem-vindos ao canal dicas tip vocês podem ver que eu tenho aqui uma cabeça de alho e eu comprei na Shopee um descascador de alhos vamos ver se realmente funciona se isso descasca os alhos conforme propaganda vou abrir aqui já fazendo uma box né do produto é um produtinho bem simples mas me parece que é eficiente cortando aqui tomar cuidado para não cortar ele né provavelmente você já deve ter visto dele são essas peças aqui ó eu comprei dois que parece mais uma luva para o dedo de borracha vou abrir aqui para vocês verem os detalhes dele e dentro ele tem tipo umas bolinhas e aí você coloca o alho aqui dentro rola ele e aí o alho sai descascado então vamos ver se é isso mesmo galera vou testar aqui agora vou colocar umas cabeças de alho aqui dentro e vou ver se isso aqui funciona a primeira coisa é tirar agora umas cabeças de alho se funcionar já serve aí para vocês como dica de produto aí que vai facilitar descascar o alho que eu vou te falar uma coisa viu descascar alho é um negócio bem chato quando você tem que descascar aqui ó é uma por uma assim olhando parece fácil né mas quando você tá com pressa não é uma tarefa fácil não entendeu deixa eu pegar aqui mais uma cabeça agora eu ponho aqui dentro e depois de colocar ali dentro é só rolar assim ó e é só rolar para lá e para cá coloca um pouco de peso sobre as mãos teoricamente ele vai descascar o alho vamos ver se já deu algum resultado e é por enquanto não tem que colocar mais um pouco de peso hein ó coloquei mais peso na verdade você tem que botar a mão aqui ó para ele não sair para cá entendeu E aí só essa parte que você tem que colocar o alho você coloca peso e deixa eu ver se já tem algum resultado olha já melhorou bem entendeu é mais questão de pegar prático olha ali ó as casquinhas que saiu vou colocar mais um pouco aqui agora você tá finalizando aqui entendeu mas é melhor que ficar descascando o alho na faca ou na ponta da unha vamos ver ó descascou galera tá vendo facilitou bastante realmente funciona aqui ó olha ali dentro e vamos testar mais uma vez botar esses alho descascado no canto e vamos cascar esse resto aqui ó deixa eu limpar aqui para ficar melhor bom então aqui de novo vamos fazer o teste de novo quatro cabeças de alho vamos lançar aqui dentro e vamos fazer esse processo aí entendeu agora eu já sei que tem que colocar mais peso então já vou colocar logo de começo e essa peça aqui galera é silicone viu então ela não vai não vai estragar tão fácil não pode apertar bota a mão em cima do alho mesmo vamos ver o resultado nessas roladas aqui que a gente deu dois olhos estão descascado vamos continuar vou tirar esses dois aqui e sobrou só dois é mas é que nem eu falei para vocês não é tão rápido mas é bem melhor do que ficar descascando na mão e vamos ver o resultado olha aí ó galera realmente funciona gostei não é tão rápido quando eu pensei porém agiliza bastante e é melhor do que ficar descascando na faquinha ou se não com a unha então pode comprar sem medo que vai ajudar vocês outra coisa tem um link de afiliado na descrição se quiser comprar pelo meu link você já vai me ajudar também beleza então é isso aí espero que tenha gostado qualquer dúvidas deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês se ainda não for inscrito se inscreva ative as notificações que eu sempre estou postando nesse canal dicas tutoriais o box reviews tudo aquilo que possa te ajudar de alguma forma em algum momento da sua vida até o e até o próximo vídeo fui